Na dúvida, Toguro é sempre o lixo, Toguro é sempre o cara mais podre que tem, o cara mais lixoso. Seguinte galera, vídeo novo ciriciano, Toguro na área, tava eu aqui de boa em casa fazendo treinozinho na laje, na mansão dos deuses, quando eu olho o vídeo do Lucas, o atleta paralímpico aí, e a galera dando hate em mim, dando hate, falei, mano, o que eu fiz, o que eu fiz? Eu fui ver, primeiro, eu não edito meus vídeos, então os meus vídeos, diferente dos vídeos que você vê aí na internet, a galera edita, reedita, tem pessoas que regrava o vídeo pelo fato que pega um errinho, pega outro, os meus vídeos são bem rápidos, bem dinâmicos, não tem edição, por isso que a galera curte, por isso que a galera realmente tá assistindo, por isso que a galera tá fidelizando, só que os meus vídeos são cometíveis a erros, né, e a minha imagem é uma lixosa humana, mano, lixo, mano, tipo assim, na dúvida, Toguro é errado, na dúvida ele errou, na dúvida ele é porco, na dúvida ele é um bosta, um nicho, um azarento, um ridículo, um aproveitador, um... tudo que for negativo é eu, na dúvida, na dúvida eu sou isso, tá ligado? Na dúvida sempre a galera não fica do meu lado, sabe? Seguinte, rapaziada, eu convidei o Lucas, né, vou até mostrar aqui no direct, eu falando, encosta na mansão maromba, o que ele fala? O Lucas é um atleta, né, de natação, Paralímpico, e ele sempre comenta minhas fotos, sempre comenta minhas postagens e tal, aí eu fui curiar mais a fundo a história dele, né, eu vi que ele, né, não vou espirrar, não vou editar isso, então, é, eu falei que eu não vou editar isso, porque a galera edita, corta, faz aqueles memes, tá ligado? Não, eu não, mano, meu vídeo é na íntegra, sem cortes, eu junto, faço ali do meu jeitão, sempre foi assim, seis anos gravando assim, e chamei ele pra vir, ele veio hoje na mansão, gravamos pro canal da mansão, falei, Matheus, dá uma atenção pra ele, grava um canal, um vídeo dele, chamei Mad, Mad, vamos gravar pro canal do EBTV, gravamos dois vídeos pra lá, sabe, só que ouvi a história dele todinha, eu falei, mano, vou soltar um pipa aqui, enquanto você, Lucas, você fala o que você se sentir à vontade, vai ser uma entrevista diferente, não é uma entrevista, eu só falo, né, coloquei meu pipa no alto, e falei, Lucas, se apresenta aí, fala, né, uma vez ou outra eu perguntava, né, porque a intenção não era ele falar pra mim, a intenção era ele falar pra vocês, né, e falaram que o cara se sentiu intimado, que o cara se sentiu retraído, se sentiu isso, se sentiu aquilo, né, aí eu acabei de mandar uma mensagem pro Lucão, você viu os comentários, falou, tu, o Guru, a sua galera é, na realidade, viu, achou algo que não existiu, sabe, então, galera, eu já tinha entrevistado ele, dei total atenção pra ele, né, a Mansão Maromba deu uma atenção pra ele, a Sayuri gravou com ele, a Ibtv gravou com ele, eu tô vendo aqui, porque a galera tá gravando tudo a mesma coisa, sabe, então, isso fica um conteúdo repetitivo em todos os canais, né, mas eu pedi pra ele mandar um vídeo aqui, né, em nenhum momento eu forcei nada, eu falei, me manda um vídeo do que você achou, tal, ele tá me mandando aqui, já vou colocar pra vocês, né, vou colocar a fala dele, mas, mano, tudo o que for na dúvida em relação, tipo assim, morreu um cara na rua, Toguro tava passando por perto no vídeo, ah, foi o Toguro que matou, mano, Toguro é um lixo humano, um bosta, um, mano, você está com pedra demais em mim, mano, na dúvida, Toguro odeia o Tadala Felas, Toguro não dá atenção ao Tadala Felas, Toguro é aquilo, Toguro é aquilo, só que se for ver na vida real, mano, é até chato falar, mas, cara, eu gosto pra caralho do Tadala, sabe, mano, e vocês sempre tacam pedra em mim, mano, não sei se é o jeito que eu gravo, o jeito que eu mostro e acaba passando uma situação lixosa da minha imagem, sabe, mas na dúvida, mano, Toguro é ruim, mano, na dúvida, eu posso acertar trilhões de vezes, mano, tá ligado, na dúvida, eu sou o carrasco, na dúvida, eu sou o personagem falso, o lixo humano, tá ligado, eu sou o cara mais hateado desse YouTube, cara, na dúvida, eu sou errado, mano, tá ligado, eu posso cometer mil acertos, é um erro, mano, o que vocês acham que é erro, a pedra vem, mano, sem dó, pô, Toguro é lixo, eu vou ler alguns comentários rápido aqui, eu nem apaguei nenhum comentário, eu não vou mais tirar comentário, porque minha imagem é lixosa, mano, aqui, ó, acabou de mandar o vídeo, olha lá, ele mandou dois, deixa eu ver. Mandei, Toguro, vê se ficou bom aí, mano, acabou cortando o vídeo aí, se eu quiser. Ó, mandou. Fala, galera, Lucas Mozella, eu queria agradecer o Toguro por ter me dado a oportunidade de ter com ele na mansão, já faz uns dias que eu tô conversando com ele nas redes sociais, ele me deu uma super atenção, ele que acabou me chamando pra... Eu que chamei. Pra me contar um pouquinho da minha carreira, da minha trajetória, mas eu acho que vocês interpretaram errado, que eu fiquei um pouco constrangido na câmera. Ele fala que ele ficou um pouco constrangido na câmera quando eu gravei ele, porque eu que gravei ele primeiro, tá ligado? Falei, mano, como a gente vai gravar pra diversos canais, vamos fazer uma parada diferente, só fala aí, né, e divulga sua imagem, divulga seu trabalho, que eu vou empinar um pipa aqui, tá ligado? E a intenção que vocês entenderam é que eu fui um... Mano, eu vou ler os comentários aqui, mano, tô indignado, brother. Fiquei um pouco tímido, mas eu agradeço imensamente por ter pulado na mansão Maromba, ter conhecido ele, a galera, e é isso, Toguro, maior respeito, coração de ouro. Vou deixar o vídeo na íntegra. Mano, a estilingada que vocês dão, irmão. Mano, eu nem vi meu vídeo porque eu não edito meus vídeos, tá ligado? Às vezes pode ter parecido isso realmente, mas na dúvida, irmão, vocês metem estiling em mim, brother. Mano, 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 estiling vindo. Pá! Pum! Caralho, eu girei essa porra, mano. Vamos lá. Vou ler 10 comentários aqui, brother. Vamos ver. 1.600 comentários, a maioria negativa. Toguro ignorando, ok. Retardados com motos, ok. Constrangimento, ok. Tá tranquilo isso. Toguro, sacanagem essa falta de respeito com o atleta. Arthur Teles. Toguro, infelizmente nesse vídeo eu não tenho elogios a lhe fazer. Esse cara foi sensato, mano. Ele não me julgou como todos os vídeos. Foi nesse vídeo sensato, cara. Pode ser que eu cometi um erro. Sensato. Mesmo por ter apresentado o Lucas em seu canal, pois não acredito que essa atitude de levar visitas até sua residência e você ficar empinando, Pipa é praticamente deixar a visita em stand-by. Acredito que não foi uma atitude positiva. Não quero de... Olha, esse cara é sensato pra caralho, irmão. Respeito esse comentário desse cara, velho. Anderson Reis. Pipa é praticamente deixar a visita em stand-by. Acredito que não foi uma atitude positiva. Não quero dizer que os Pipas não tenham lado positivo. Acredito que esse não era o momento de ficar empinando o Pipa. Lucas, tá bom. Aí ele falou, elogiu o Lucas. Galera, mas nesse vídeo eu queria fazer algo diferente, sabe? Eu queria... Eu sabia que todo mundo... Não todo mundo ia gravar pro canal da Mansão. Deu total atenção pra ele. O vídeo era só ele falando. Vai sair, o Matheus vai postar. Inclusive saiu o vídeo no canal da Ibitv. Onde gravei ele e ainda gravamos um treino de bispo. Tá no canal da Ibitv, sabe? A intenção dos vídeos, galera, era total. Dar uma ênfase no Lucas. Ajudar o trabalho dele. Ajudar, né? O esporte dele. Chamado na... Fala nutrição. Natação. Ajudar o esporte paraolímpico dele, né? Então, vamos ver outro. Não quer receber o cara? Não grava. Gravar, sim. O cara ficou nitidamente construído. Depois que eu falar, derrete. Pablo e Uri Lisboa. Galera, esse meu vídeo no meu canal especificamente era pra gravar totalmente ele. Antes de iniciar, eu falei, cara, vou empinar um Pipa aqui. Pode ir falando, a galera vai... Mas soou como eu fosse um malo, um inútil, um bosta, um... Vamos lá, outro. Edson Queiroz. Qual é o intuito desse conteúdo? Se é pra abrir um espaço pra alguém que não tenha nada pra te oferecer, o mínimo que você pode fazer é dar uma atenção. Por outro, também, as contas estão chegando e você precisa apagar a mansão. Qualquer conteúdo que você poste no fim dá lucro. Foda. Nossa, pai, é pesado esse, hein? Não, não dá lucro não, cara. Tá postando esses conteúdos... Não tá monetizando, mano. Botou mulher, botou o magrão também, botou o Tadalafelas, botou um monte de coisa. Não tá monetizando não, galera. Não é só empurrar conteúdo não. Pelo contrário, eu só gravo o que eu gosto, o que eu quero, o que eu me sinto à vontade, sabe? Depois fica chorando na internet falando porque sofre hit da rapaziada. Breno Crazy. Toguro tem que aprender a ter mais educação com as pessoas e perceber que o mundo não gira em torno dele. Galera, eu acho que suou muito mal. Eu, gravando esse vídeo, peço desculpas realmente pra vocês. Se suou isso pra vocês que estão vendo aí. Mas eu tô aqui pra explicar essa ideia, esse é o papo que eu quis mostrar. Galera, Lucão, vou empenar um pipa. Se sinta à vontade. Fala porque eu já tinha ouvido a história dele, galera, sabe? Eu só queria que vocês, a intenção era vocês, ouvissem a história dele. Apenas isso, sabe? Não era entrevistar ele, né? Uma entrevista top, era uma entrevista informalmente. Fala, vou empenar um pipa aqui e você vai falando pra câmera. Só que ele falou aqui no vídeo, acabou de falar aqui no vídeo, que ele se sintiu como estranho em vida, sabe? Então, pode ter sido erro meu ter dado uma atenção maior, ter orientado mais o vídeo. Sim, peço muitas desculpas por isso. Mas me julgar de imundo, de bosta, de pá, de piriri, de pororó, né? Opa. Ah, não, eu pensei que o cara tava me defendendo, viado. A dele fala, próximo vídeo. Por que vocês falam que o Toguro é isso? Toguro é aquilo? Que eu não dei atenção pro cara? Eu erro igual todo mundo, Fala. Tem um objetivo, aparece só 30%, mas os outros 70% vocês julgam muito. Toguro só erra. Caralho, vocês preveram tudo. Olha lá. Realmente te admiro muito pela coragem de postar um vídeo desse no YouTube. Agora, penso no atleta. Quando ele trabalhou, lutou pra chegar onde está. Pra que querer apenas 5 minutos da sua atenção e você preocupado no seu pipa? E você ainda quer motivar alguém? Motiva você mesmo a ter um pouco de senso. Deselegante, man. Cebola boxe. Mas eu espero eu, né, que entre na cabeça de vocês essa ideia. Se não entrar, galera, realmente eu peço desculpas. Vou rever totalmente o meu estilo de vídeo. Não vou postar mais vídeo, deixar a pessoa falar. Ele fala, galera, eu abri apenas o espaço do meu canal. E falei, man, fala o que você sinta à vontade. Divulga o seu trabalho. Você é uma pessoa legal. Mano, eu fiquei quase uma hora antes de gravar o vídeo falando com ele. E dando atenção, sabe? Então, eu abri esse vídeo, o vídeo anterior, pra falar, mano, vamos, fala, fala, fica à vontade. Se sinta à vontade. E acabou pecando nisso, né, galera? Então, realmente, se você acha que eu sou um inútil bosta, que eu convidei o cara pra minha casa, pra gravar, pra dar uma atenção pra ele, e acabei não dando, eu peço desculpas, realmente. Tô aqui pra pedir desculpas. Se você não aceita, se você continua achando que eu errei, me mata, cara. Cara, sei lá, mano, me dá um tiro, porque, mano, se minha atitude foi tão errada, peço desculpas, realmente. Coração, eu vim aqui pedir desculpas, né? E a minha intenção era, unicamente, divulgar o trabalho dele. Mostrar ele pras pessoas, né? Divulgar o trabalho dessa pessoa. Mas, mano... Pô, tamo aí, fellas. Tô agora é um lixo humano, bosta. Já tem que acostumar com isso, né? Sempre tem que fazer dois, três vídeos explicando, né? Inclusive, galera, o Tadala Fellas, ele de livre e espontânea vontade, postou um vídeo no canal dele. Se você ainda não é inscrito no canal do Tadala Fellas, se inscreva lá. Falando com o título, como que é? Tadala Fellas, amigo do Toguro, né? Onde ele fala um pouquinho do que aconteceu aqui na mansão. Se você ainda não é inscrito no canal do Tadala, se inscreva lá, tá na descrição. Se você não conhece o Instagram dele, tá aqui também, dá uma moral pro Tadala. Se você ainda não, dê uma olhadinha no canal do... No Instagram do Lucas, acompanha lá do atleta paralímpico. E eu, inclusive, fiz um convite pra ele. Que quando isso melhorar, pra eu ir numa piscina com ele, né? Então, pra gente... Pra eu poder me pedir desculpa pra vocês, dar uma atenção maior pra ele, né? Em vídeo, né? Que vocês gostam de ver a atenção maior em vídeo. Quer dizer que eu posso dar um murro na cara dele e xingar ele de... Muita gente faz isso, mano. Muita gente, mano. Agora eu vou fuder... Mano, muita gente é falsa na internet, Fellas. Na frente da câmera, mano. Já vi várias vezes. Pessoa... Fechou a câmera. Opa, quem é você? Sai daqui, ô bosta. Já vi muito disso. E vocês tudo caindo nesse papinho de vídeo, né? Os caras tudo fingindo, velho. Eu pelo menos erro nessa porra aí. Posto, eu sou eu mesmo aí. Pode julgar. Muita gente, Fellas. Falsidade, mano. Grava coisinha linda, bonitinha. Pipi, 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 pipi. Portais das câmeras. Um lixo, mano. Um bosta, né? Que que... Que adianta, né? Tipo assim, eu gravar um vídeo perfeito. Como vocês querem ver. Um vídeo perfeito. Um vídeo tocado. Um vídeo total. Atenção. Fora da câmera. Aí, mano. Nem cola comigo, pai. Nem brota. Sai fora. Lixo. Bosta. Eu... Sabe? Já vi muito, mano. Muito. Muitos caras que se admiram aí. Muitos. Muitos. Muitos, Fellas. Bastidor, ó. Já vi muito, Fellá. Né? Mas eu não tô aqui pra denegrir a imagem do outro. Pra exaltar a minha. Longe. Acabou. Vocês seguem quem vocês querem. Vocês veem quem vocês querem. Né? Eu sou eu, mano. Não é roubar caralho nessa porra também. Quem sou eu, mano? Eu tô grundo e chumão. Bosta. Nós estamos juntos, Fellas. Vou deixar o... Acho que eu vou colocar de início aí o vídeo do Lucão. Mandou pra nós. Né? E o Tadala já tá mandando mensagem. Deixa eu ver se ele faz um ao vivo aqui com nós aqui. Então, mas é mais ou menos isso, galera. Tamo junto. Ligando ao vivo pro Tadala aqui. Que ele vai brotar em casa quinta-feira. Eu que chamei ele, né? A galera falou. O que que você... Vamos ver se ele atende a meia-noite sete, tá, galera? Vou subir o vídeozão pra vocês aí. Porque vocês tão me dando muito hate, mano. Mas acompanha também. Saiu vídeo novo no canal da IbiTV. Eu gravei o Lucão lá, né? Também eu deixei ele um pouquinho mais à vontade. Né? Tava empinando um pipa ali. Mas a intenção dos vídeos, galera, é o convidado, né? Falar. Não é uma entrevista onde eu não sabia nada da vida do cara, né? Muitas vezes o cara fala. Pô, você não sabe o que que é paralímpico? Mano, eu sei. Mas muitas pessoas que tão acompanhando o vídeo não sabem. Então, quem é mais especialista pra falar? O cara, né? Que vive a parada. O cara que compete ao outro guru. O cara, deixa ele falar, né? Por isso que eu falo, mano. Fala. Se sinta à vontade. Tamo junto. E eu dou oportunidade também, galera. Se você realmente acha que é isso ou aquilo, eu peço desculpas por esse vídeo, pelo vídeo anterior, né? Realmente desculpas total. Inclusive, mesmo eu achando que não fiz nada, eu pedi uma desculpa pro Lucão. Ele falou, mano, por que você pediu desculpa, tu? Realmente eu que fiquei ali, você me deu a oportunidade de falar, né? Só que às vezes o câmera tá... Quem tava gravando era o Matheus, né, mano? Era pra gravar ele. Não era pra gravar a minha atitude ali. Mas tá bom, velho. Desculpa realmente não era a intenção. Tô aqui pra me desculpar. Errei. Se quiser me ver na rua e me dar um chute na bunda, tranquilo, mano. Você não gravou o cara direito. Pode chegar na voadora mesmo, velho. Chega aí porque... Não, é pior que os caras chegam mesmo, né, Félix? Mas tamo junto, Félix. Tamo junto. Fala, galera. Lucas Mozella. Eu queria agradecer ao Toguro por ter me dado a oportunidade de ter clado na mansão. Já faz uns dias que eu tô conversando com ele nas redes sociais. Ele me deu uma super atenção. Ele que acabou me chamando pra ir na mansão Maromba. Pra me contar um pouquinho da minha carreira, da minha trajetória. Mas eu acho que vocês interpretaram errado. Porque eu fiquei um pouco constrangido na câmara. Fiquei um pouco tímido. Mas eu agradeço imensamente ter clado na mansão Maromba. Ter conhecido ele, a galera. E é isso. Toguro, maior respeito. Coração de ouro. Um cara sensacional. Agradeço demais. E é isso aí. Valeu, galerinha.